As histórias e senhores, como medida de precaução e para a sua segurança, sigam para o abrigo mais próximo. Gorae e Minasama, me申し上げます. Manga-1 no jitai ni sonae, Minasama no anzen no kakuho no tame, o cintar-made o sismiください. Minasama no cerclão de ganas. Minasama no cerX. Dominika lida de 30'e mãe aanpouroossa no une Sabotage resolved. Eis para a Seguração do Planeiro